Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E não pensa e nem gosta de outra menina E tem medo de lhe perder Todo amor deste mundo parece, querida, está dentro do meu coração Por favor, queridinha, divida comigo um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E não pensa e nem gosta de outra menina E tem medo de lhe perder Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa linda Coisa linda, eu amo você